Foi através de uma denúncia anônima que a casa caiu para o rapaz que estava andando na cidade com uma motocicleta azul. A placa é de Cuiabá, K-A-Q-5-5-6-1, no pátio aqui da delegacia. E o rapaz que estava rodando, gastando combustível nesta motocicleta, já está aqui na delegacia. Vem comigo aqui, Páscoa. Ele é o Alex Bruno Mouser. Quantos anos, Alex, você tem? 26, senhor. O que você estava fazendo andando com a moto roubada? Eu não estava andando com a moto nenhuma. Não? Não. Essa motocicleta estava na onde? Estava no bloco que eu moro. Não é só eu que moro lá, são 16 apartamentos, são 16 famílias que moram lá. E quem teria deixado essa moto lá? Eu trabalho ali no mesmo bloco, eu trabalho na garagem da minha casa. Eu trabalho na garagem da minha casa, onde eu moro, no bloco 45. Eu moro ali tem mais de 3 anos. Então você é suspeito, então? Não tem passagem pela polícia? Não tenho passagem nenhuma, não, senhor. Não tenho passagem. Você estava andando na cidade com essa motocicleta azul rodando na cidade. Na frente da minha casa tem uma câmera. Essa é a informação que a gente recebeu. Bem no portão, tem uma câmera, é só olhar pela câmera lá, vai ver quem entrou com a moto. Tem uma câmera, tem uma câmera que é do vizinho meu lá, que eu conheço ele, que pega no portão da minha casa. É só pedir a imagem da câmera que vai ver quem pegou a moto, quem entrou na moto, quem entrou com a moto dentro de casa. Então por que você está aqui na delegacia, algemado? Porque falaram que pegaram eu perto da moto, sendo que eu tinha ido no meu carro, eu estava na lanchonete onde que eu trabalho, eu tinha ido no meu carro buscar um cigarro para mim fumar. Meu carro fica lá embaixo, se você ir lá agora, você vai ver onde que fica meu carro, fica próximo, onde que estava a moto. Eu tinha visto a moto lá. Nós estamos aqui agora no residencial Santo Inês, local onde os policiais localizaram a motocicleta roubada no bloco onde o Alex mora. Ele acabou negando aí o fato. Eu conversei com o cabo da polícia militar que não quis gravar a matéria, mas ele falou, olha, a gente não vai pegar qualquer pessoa sem ter prova e levar para a delegacia. Eles atenderam a ocorrência porque os vizinhos solicitaram a presença da polícia e eles foram vários vizinhos. Ele vai ser entregue juntamente com a motocicleta na delegacia especializada de roubos e furtos da capital e vai responder por receptação. Artigo 180, comprar mercadorias roubadas também é crime. Então, vamos lá.